Eu posso arcar com as coisas que eu faço Então terão consequências As minhas atitudes O que o Gustavo e o Matheus Por mais que sejam meus filhos e eu os ame Eu não posso responder por eles E no juízo final eu não vou responder Pelos pecados deles, só pelos meus Nem pelo do Ricardo Quem dirá uma pessoa que nem é da minha família Que eu nem conheço E aí tem esse julgamento, essa cobrança Tipo, se você peca Ou se às vezes você chama a atenção Do seu filho, aí as pessoas Nossa, mas pra que? Você fez principalmente se você tá no mercado Ou shopping Em qualquer lugar público E a criança tá lá gritando E aí você fica, o que eu faço, meu Deus Se eu brigar Vão ter gente me apontando assim, nossa, coitada da criança Expondo a criança desse jeito Se você não faz nada, tem aquelas pessoas Do tipo Ah, se fosse o meu filho Eu já teria uma opção, nunca ter meu filho Para isso, ah, porque não tem educação Olha aí, a criança gritando A mãe não faz nada E muitas vezes a pessoa fala isso E não faz, né? Se tivesse na situação, não faria Só que o que falta? Empatia A gente devia ter empatia Porque assim, aquela mãe Ela não tá fazendo nada Mas por dentro Ela tá enlouquecendo Por dentro ela queria abrir um buraco E se enfiar Ela queria fugir E ir pra outro lugar Então por mais que por fora Ela não esteja fazendo nada Não generalizando por cada mãe Por cada mãe, né? A grande maioria Ela tá se mordendo por dentro Ela tá enlouquecendo por dentro E sem saber o que fazer por fora Não, e sem saber o que fazer Muitas vezes por causa da crítica Porque que nem você falou Se eu faço, eu vou ser criticada Se eu não faço, eu vou ser criticada E aí? O que eu faço? Lógico que assim A gente não deve se preocupar com as críticas Mas eu acho que quando a gente vira mãe A gente busca muito essa perfeição, né? A gente quer ser muito exemplo Que as pessoas olham e falam Nossa, olha essa mãe Que perfeita Tipo, olha o que ela fez Ai, queria tanto ser assim E gente, não vai ser isso Porque às vezes a gente tá numa situação Que a gente tá tão esgotada De cansaço Ou estressada Porque é um dia que a criança Não tá muito bem E tá chorando o dia todo Tá manhentinha E você tá tão esgotada Emocionalmente Fisicamente Sabe assim Esgotada em tudo Completamente esgotada Que você não sabe o que fazer Ou você surta E aí você surta E aí naquele momento Você mesmo Tipo, se arrepende E surta, gente Não tô falando de se surtar E sair dando surra Nas crianças não Mas você surta Tipo, dá um grito às vezes Chega, sabe? Chega Você precisa jogar aquele cansaço pra fora? Chega E aí você joga essa palavra Você já se arrepende Por mais que você se sinta bem Por dentro Você se arrepende Porque, poxa Será que alguém viu isso? Porque vão me criticar Eu já não sou mais uma mãe perfeita Porque eu falei um pouquinho mais alto Com meu filho Porque eu dei um grito perto do meu filho Gente A gente ia ser humano E na internet Existem muitas mães perfeitas Famílias perfeitas E não é essa a realidade Não existe isso Perfeição não existe Então acaba rolando uma cobrança Igual Esse vídeo é mais pra deixar o recado E o alerta pra vocês Que não acreditem em tudo que vocês veem na internet Não é que seja uma mentira Mas é que tem muito além que isso Por exemplo Não se cobrem Quando vocês veem Uma mãe tranquila Passeando com o filho Igual Às vezes eu vou no shopping Com as crianças Ia, né? Faz tempo que eu não vou no shopping Ia Aí eu gravava Eles de mão dada Aí tinha comentários assim Nossa, eles são tão bonzinhos Eles andam de mão dada Tão quietinhos Só que se vocês repararem A parte que eles estavam andando de mão dada Quietinhos É uns Um minuto no máximo Tá? E depois desse um minuto Sai eu e o Ricardo E nem louco Atrás deles correndo E isso eu não gravei pra vocês E não porque Eu quero fingir que somos perfeitos Não porque Vira e mexe Eu sempre falo que A gente tem problema Que meus filhos são iguais Iguais os de vocês Mas é porque Não deu tempo Eu tive que sair correndo Como que eu ia correr Entendeu? Não tem condição É tipo Pega um Pega outro Então A gente quer deixar esse alerta pra vocês Porque eu sei Assim como eu Antes me cobrava Assim Mas fulano É tão calmo É tão sereno Plena Por que que eu não sou assim? Eu me cobrava tanto E depois eu falei Não, mas Pera aí Eu tô assistindo Dez minutos Do vídeo De um dia Que tem 24 horas E aí? Depois que ela desligou as câmeras Como que ela foi? Quando as luzes se apagam Gente, o que acontece Depois disso Que é realmente a vida da pessoa Então E isso pra qualquer profissão Isso não é só aqui no YouTube Quando você vai no trabalho Você tem uma hora lá de trabalho Tipo Nove horas diárias E quando você sai do trabalho Às vezes lá Você se força a estar feliz E por dentro Você tá tipo Mal Você tá triste Só que não Eu tô no meu trabalho Eu não posso Principalmente se você trabalha com público Você não pode passar isso pra pessoa Então toda profissão tem isso Não é só aqui no YouTube Não Que isso acontece Mas é complicado É É muita Perfeição Pra pouca gente É Mas também Não querendo dizer Que tudo isso é mentira Não Mas dizer que a gente Pegou os momentos bons E a gente resolveu gravar E mostrar pra vocês E os momentos não tão bons Os momentos difíceis De crise De manha De birra E de loucura A gente não gravou Então teve verdade Só que os momentos difíceis A gente deixou pra lá Por Não achar tão necessário Ficar jogando na internet Tantos momentos difíceis Porque a gente quer aqui Trazer coisas boas pra vocês Mas não que eles não existam Então assim Eu, fulano, ciclano Até quem tem mais dinheiro Do mundo Tenha seus momentos De dificuldade De briga De estresse Então não se espelhe Você mãe Você dona de casa Você mulher Não fica querendo se comparar Comigo Com ela Ou com alguém Que você segue Achando que ela é perfeita Família perfeita Porque não existe família perfeita Eu falo Se compara com o melhor Que você pode ser Por exemplo Poxa, acordei num dia Bem feliz Aquele meu dia Sabe aquele dia que rendeu? Rendeu Eu tava bem Eu tava feliz Eu fiz tudo que eu tinha que fazer Eu me senti bem Pega essa mulher Essa pessoa Desse dia Pra você se espelhar Então um dia que eu tô triste Poxa, tô triste Tô mal Poxa, mas aquele dia Eu tava tão bem Por que eu não posso tentar Reencontrar aquela mulher Daquele dia? Não do tipo assim Nossa, a Stephanie Tá sempre bem A Glênia Tá sempre bem Os meninos Super comportadinhos Sempre lindos A Caterine Não chora, gente A mulher que não chora É um robô É uma boneca Não, não façam isso Não existe tempo bom É só tempo ruim Que vocês tão falando Também não é isso Tem dias que eu saio Com a Caterine Que nem esse tempo Que eu dei pra vocês De sair pra comer Que ela fica comportadinha E eu venho falando Gente, deu certo Sabe? Mas são momentos Mesmo que tem os momentos de crise Tem os momentos bons E a vida é isso Pra tudo Tudo tem o seu lado bom O seu lado ruim O seu lado feliz O seu lado triste É um equilíbrio da vida E ainda bem que isso existe Porque imagina se fosse tudo feliz Todo dia a gente estivesse feliz Todo dia a gente estivesse bem A gente não ia dar valor Pra esses momentos Então isso é muito importante Isso é muito bacana Então se compare Com o melhor que você pode ser Com o melhor que você pode ser Como mãe O melhor que você pode ser Como esposa Como mulher Com a pessoa que você é Nisso você tem que se comparar Nisso você tem que se apegar Porque você sabe A sua realidade Tanto na pessoa bem, feliz Como na pessoa triste e ruim E quando a gente tá triste Tá mal, tá ruim A gente tem isso De se comparar É incrível Nunca a gente tá mal A gente vai sentar E ficar assim Poxa, eu tô mal hoje Mas ontem eu tava bem Não A gente vai Poxa, eu tô aqui Mal, acabada Péssima, mãe E a pessoa tá lá Linda, maravilhosa A Glênia é uma mãe assim Eu não sou Eu não consigo fazer isso Que a Glênia faz Gente, pelo amor de Deus Aí a gente vai se colocando Mais pra baixo O que vai ver Tá numa depressão profunda Tomando remédio Porque não Não precisa disso A gente não precisa se comparar Com ninguém Cada um é cada um Se fosse pra gente ser tudo igual Deus faria um a cara do outro Focinho de outro Seria xerox só E não Deus fez a gente Todos diferentes Alguns com algumas semelhanças E diferenças Mas é o que eu falo Tipo, tá eu e a Glênia aqui A gente tem muita coisa em comum E a gente tem muita coisa diferente Às vezes que seja um detalhe Que seja diferente Mas é diferente Já me torna a Stephanie Já torna ela a Glênia Melhor do que eu fazer E vai ter coisas que ela não consegue fazer E que eu consigo fazer Isso é o equilíbrio da vida, gente Isso é ser ser humano Isso é ser uma pessoa diferente da outra Isso é muito bacana Porque imagina se a gente fosse bom Em fazer tudo Não teria a menor graça Seria tudo Não ia precisar ter marceneiro na vida Não ia precisar ter faxineira Não existiria babá Não existiria profissões Porque afinal todo mundo sabe fazer tudo Que tédio seria esse mundo? Então a gente precisa das outras pessoas Pra tudo E isso de se comparar É a gente querer provar pro mundo Que não Eu não preciso de ninguém Porque eu sou melhor que ela nisso Eu sou melhor que fulano naquilo Eu sou melhor Não Sabe? Seja você E você vai ser muito feliz Acredite A felicidade não tá em ser melhor Que outra pessoa não A felicidade tá em ser você Independente se você é chata Ah não Eu sou uma pessoa ranzinza Se você é assim Ok Sabe? Quem te ama vai te aceitar Do jeito que você é Não tem problema Não é porque tipo Ai não Mas a Glênia anda pulando de felicidade Ela é alegre Ela não dá beijo pra todo mundo Ela dá bom dia pra todo mundo Eu já sou mais fechada Eu não gosto de dar bom dia Eu não gosto muito de conversar Tudo bem Isso não te torna pior que ela Nem melhor que ela É você É o seu jeito Isso é incrível Isso é demais Você ser você É né E sem querer fazer essa comparação Mas também é super saudável Você se sentir incentivada Tipo Nossa Ela faz isso Poxa Que legal Vou tentar fazer também Você sentir no coração Inspirar É se inspirar Sem parar Tipo Ai mas ela faz isso Não consegue Então eu sou uma mãe ruim Você não é uma mãe ruim Eu não sou uma mãe perfeita Você não é uma péssima mãe Eu costumo dizer assim Da maternidade É uma coisa muito relativa Mas a gente é perfeito Para os nossos filhos Tipo Eu sou perfeita Para o Gustavo Para o Matheus É para a Caterine Então assim A gente é o melhor Que a gente pode ser Para os nossos filhos Eu falo bastante isso também Eu falo gente Eu sei ser mãe da Caterine Eu sempre falo que Ah mas você foi mãe de primeira viagem Eu acho que se eu tiver outro filho Eu vou ser mãe de primeira viagem de novo Porque eu vou ter que aprender a ser mãe daquele filho Por quê? Porque por mais que eu e o Marlo Criam a Caterine E criam outro filho Vamos pegar o exemplo da Gleica É mais fácil porque são dois Por mais que a Glênia e o Ricardo Criem o Matheus e o Gustavo Do mesmo jeito Eles não vão ser iguais gente Por mais que eles sejam gêneros Eles não vão ser iguais Um vai seguir um caminho O outro vai seguir outro Um vai pensar uma coisa Que às vezes o outro não vai concordar E foram criados pelos mesmos pais Mas por quê? Porque são seres humanos Porque eles têm o caráter deles Que é deles e não é de mais ninguém Ninguém tira o caráter deles Até é digital Cada um tem a sua digital Não é? Então é um exemplo bem bacana Porque gêmeos geralmente As pessoas pensam nisso Ah e é um igualzinho ao outro Se um come isso O outro também come Se um pensa amarelo O outro pensa amarelo E não é isso gente Até eles que são gêmeos Eles que dividiram até a barriga ali Da mamãe Pensam diferente Agem diferente E às vezes um dia está mais estressado O outro está mais calmo Às vezes os dois estão estressados Às vezes os dois estão calminhos E é normal É e por exemplo usando isso de diferença Faz parte da vida É até natural e saudável Tipo às vezes você vê uma criança Um pouco mais calma Igual os meus dão trabalho Mas às vezes eu vejo crianças Que eu falo assim Cara os meus dão trabalhos Mas dão menos Do que às vezes eu vejo Algumas crianças dando trabalho E é normal Isso não quer dizer Que você vê aquela criança quietinha Às vezes seja até mais comportada Que o seu filho não é tanto Que o seu filho Então é uma péssima filho Que você está ainda na educação Que o seu filho Ai meu Deus É um mal educado Não São pessoas Crianças diferentes Com personalidades diferentes E isso é saudável Então assim Tem aquelas crianças mais agitadas Tem aquelas crianças mais tímidas Aquelas com vergonha Aquelas que falam demais Então assim É saudável e natural do ser humano Ser todo mundo diferente Igual a Isabel falou Eles são gêmeos Mas até os gêmeos são diferentes Não são iguaizinhos Mas é isso gente É esse recado que a gente queria dar pra vocês Pra incentivar Coisas boas Vocês se sentirem inspirados Mas não comparar E não se crucificarem Achando que por vocês Não conseguirem fazer tal coisa Que talvez a gente consiga Meu Deus Como se dá conta de casa Filho, marido Youtube E tudo mais E malha Não sei o que Achando que é tudo lindo Maravilhoso Que você não consegue Porque você é ruim Ou péssimo Não Cada um tem a sua limitação E nem sempre é tudo lindo Maravilhoso Como vocês veem É que às vezes a gente Só resolve não gravar pra vocês Então a gente Fica aqui a nossa solidariedade Falar que somos iguais vocês Mães Que às vezes perdem as estribeiras Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto Sair correndo A gente também Tem essa vontade Dá vontade de se trancar Dentro de um quarto escuro Não ver ninguém Não ouve ninguém Tipo não fala comigo Pelo amor de Deus Mãe, mãe Não, pera aí Não fala comigo A gente tem TPM Né A gente tem TPM como todo mundo Tem Passa por mal e por causa Como todo mundo Enfim É Mas aí É isso que a gente fala Vai de vocês Pegar esse mau momento E colocar lá em cima Ou pegar o momento Que você tava bem E colocar lá em cima E é uma opção sua E só sua Nem eu, nem a Glênia Nem sua mãe Nem seu pai Nem seu filho Vai poder escolher por você E isso vai de você Né De tornar esse momento ruim O ápice da sua vida Ou tornar esse momento ruim Uma fase, um aprendizado Eu gosto muito de falar isso Que as coisas ruins Vêm pra ensinar a gente Você nunca vai passar Por uma situação ruim Sem aprender alguma coisa nisso Você sempre aprende Eu falo que às vezes Sabe aquela história De amar eles Que vêm pra bem? É isso Então Você sempre vai aprender Alguma coisa E fica com o aprendizado Leva um momento ruim Como um momento de Poxa, eu passei por isso Mas superei Mostre pra você mesmo Que você é forte Poxa, eu já passei por isso Na vida Superei Tô aqui Firme e forte Tô viva Tô de pé Tô triste Às vezes posso estar triste Mas tô viva Tô aqui Aguentei Sabe? É o que eu sempre falo Tudo na vida tem o seu lado bom E o lado ruim Quando acontece uma coisa boa Legal Você vê o lado bom Quando acontece o lado ruim Vai da gente Dar ênfase ao que? A gente pode Ao invés de ficar Dando ênfase Na coisa ruim A gente pode falar assim Cara, aconteceu isso Porque tinha que acontecer Mas é um obstáculo A ser superado Eu vou sair muito mais forte Eu vou aprender alguma coisa Porque tudo na nossa vida É um aprendizado, né? Tudo A gente tá numa escola Uma escola interna Assim Até o resto das nossas vidas A gente vai estar aprendendo algo A gente vai estar com 70 anos Mas a gente tem que ter algo pra aprender E de todo mundo, gente Eu falo que a minha bebezinha de 8 meses Me ensina alguma coisa nova todo dia E eu tenho 23 Não sou a mais experiente do mundo Mas ela com 8 meses Ela consegue me ensinar alguma coisa Então de tudo a gente tira aprendizado De tudo a gente aprende E volta naquilo que eu falei pra vocês De que a gente precisa sempre ter uma outra pessoa Junto com a gente A gente sozinha desse mundo Não é grande Não é absolutamente nada Se inspire em coisas boas Mas não se cobre E não cobre seu filho Seu marido Não queira ser igual Que seu marido seja igual O marido de fulano Ou que seu filho seja igual O de fulano Então essa é a nossa dica pra vocês Seja o melhor que você pode ser Pro seu filho e pro seu marido Espero muito que vocês tenham gostado Do bate-papo Como eu falei O canal da Stephanie Vai estar aqui no bloco de informação A gente também vai gravar um vídeo De bate-papo Pro canal dela Bem legal Então vale a pena ir lá Confirir E quem for lá Deixe nos comentários Vim pelo canal da Gle Que depois eu vou dar um coraçãozinho Responder vocês lá E também deixe aqui nos comentários Sugestões de vídeos Porque a gente vai gravar mais vídeos juntas Não se esqueçam de deixar um like De se inscrever no canal Quem ainda não for inscrito De me seguir em todas as redes sociais Também é a Stephanie Que o Instagram é Stephanie Bordinho Underline Então vamos seguir ela lá também Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau